É isso mesmo, Ramos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Boa. 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 Uh ou. Uh ou. Boa. Boa. O esquema tá fechado e a cena vai rolar Estilo piloto de fuga, maluco só de pá A família é acionada, vou na guarda dos parceiros Tito não tá ligado, aqui com nós só os guerreiros Com a nave equipada, de cima, abaixo O bonito som, arovit, nós vou abaixo Playboy de bola do lado, queda alma de bonzão De carro importado, V8 chama atenção Filhinho de papai, que tem sempre o que quer Se me chamar porra, eu ganho até sua mulher Já passou da minha noite, a pista tá deserta Verde, amarelo, vermelho, não tem mais S O GPS no painel, já começa a afitar O radar já tá na frente pra tentar nos segurar Sou movido a emoção, movido a adrenalina Solto o litro turbo, vacilou, passou por cima Se os gambés já vim na cola, do outro lugar na contra mão Aqui cê tá ligado, é só quem tem o dom Pelos pretos e viela, cortando pelas quebradas Estratégia de malandro, é não parar por nada Se quiser me alcançar, tu vai ter que acelerar Tira o pé do feio, tá na hora de rachar Por onde a gente passa as naves chama atenção Suspeção a ar, a gente muda no chão No porta-malo, equipamento que faz tudo estremecer Paredão de qualidade, pronto pra bater É nitroglicerina, é como a bomba H Depois que é acionada, não tem como desarmar Eu encosto a minha nave e vou pra aquecimento O som nem tá no último e o chão já tá tremendo Uhul! Que fluta em meu! O que você tá no ? O que você está no chão? O que você tá no chão? O que é isso? Desce! Desce! Para! Desce! Vai parar! Fica parado aí! Parado! Parado! Caralho, moleque! Dá trabalho! Boa, rapaziada! Todo mundo, parabéns! Sem fuga, malandro! Sem fuga, maluco! Eu sou usuário! O seguinte, senão... Valeu os direitos do senhor, tá? O senhor tem direito de um advogado e tudo que quiser pode ser usado com o senhor Aquele veículo preto é teu? É sim! É meu veículo sim! Eu sou usuário, sou policial! Eu vou levar o teu veículo para a revista ali, tá? Me acompanha aqui! Aqui embaixo! Aqui embaixo, por favor! Sou policial, trabalho na indústria Só encosta na parede ali, por favor! Ah, tudo bem! O senhor tá prendendo minhas coisas, minha roupa, tudo? Sou policial, policial! A roupa e o dinheiro fica com você! O resto é prendido! Objeto cortante não pode ser levado pra prisão, tá? Mas eu uso no... Lá na química, lá onde eu trabalho! Quando o senhor comete algum crime, não importa o uso Se é objeto cortante, alguma coisa que possa apresentar risco É prendido! Oficial! Pede ele pra abrir o porta-mala do carro aí! Vou tá pedindo que o senhor abri o porta-mala Eu vou tá tirando a tua gema, mas tu já tá rendido, tá? Sim, sim, sim! Talvez você tá abriu o porta-mala Verifica se tem alguma coisa errada aí! Alcum isopropílico É, isso aí é componente pra fazer droga! Não, seu policial! Eu trabalho na área de limpeza Na indústria ali do... Do lado da cidade! Meu amigo, olha só! Não trabalha em nada de limpeza, parceiro! Vai ficar quietinho aí! Tu vai ser levado direto pra cadeia! Eu não consigo retirar o álcool dele! Não consegue? Ele vai retirar e ele vai te passar! Ele vai retirar e vai te passar! Não! Eu... Tô com... Minha mochila cheia! Ô, seu policial! Alcum isopropílico é usado em limpeza de objetos, seu policial! O senhor trabalha do que é? Eu trabalho na... Eletroquímica ali, ó! Lá na... Na área industrial da cidade! O que que o senhor faz lá? Eu manipulo... Produtos químicos! Por isso que eu dou... Que tipo de produto, senhor? É... É... Equipamento de limpeza! Todo tipo de material de limpeza! Álcool comum! Álcool em gel! Álcool isopropílico! Entendi! Mas por que que o senhor tá portando ele agora no seu veículo? Porque eu faço as entregas, seu policial, pros meus clientes! Ô, oficial! Fica no teu critério aí! Querer aprender o álcool dele ou não! Olha, rapaz! Isso aí é componente pra droga! Ele deu fuga da polícia! Ele deu um trabalho danado pra gente! Ô, seu policial! Que trabalho, seu pula! A gente já tá correndo atrás de esse brilhoco aí já há mais de uma hora! Misericórdia aí! É, então... Então vou aprender! Pode aprender! Mais de uma hora! É, eu acho que isso aí já é motivo suficiente pra ele poder ver o sol nascer quadrado! Ô, seu policial! Leva um bom senso! O senhor viu que eu tava com três bagulho aí! Eu tava... Eu tava meio... Por isso mesmo que a gente vai botar a pena máxima! Porque o senhor tava fugindo e não tinha nada! É, eu levaria no bom senso se o senhor tivesse parado e tivesse conversando com a gente! Agora, pra que dar fuga da gente? Dar trabalho pra polícia! Não tem necessidade disso! Mas não é característica de usuário? Poxa, eu não fiz nada, seu policial! Não interessa! Se você deu fuga, você já deu muito dinheiro! É, porque que fugiu da polícia então? Ai, eu pensei que eu ia preso por causa de... Porte de droga, seu policial! Poxa, eu tô muito mal! Me conta uma coisa... Ô Ruive! Ô Ruive! Ô Ruive! Ai... Pede o por... Ai... Eu tenho que me cuidar das polícia! Na moral, eu tenho que cuidar da minha saúde! Estou muito mal! Depois eu vou procurar um médico especializado na cidade, porque eu tava com depressão! Cai nessa vida aí! Me desculpa! Pera aí, eu vou pedir o porta-mala dele, pera aí. Ô, seu policial, vai prender meu trabalho? Ah, beleza, beleza. Ó, canivete, essas coisas eu não posso também levar pra cadeia, não. Mas o canivete tá dentro do porta-mala do meu veículo, seu policial. O senhor não pode prender. Tá guardado dentro do veículo. Já está preso. Que é isso, seu policial. Isso aí já é a vitalidade do senhor. Se tivesse na minha mão... Contrata um advogado e me processa. Ok, então. Eu exijo, então, um advogado aí do... Os seus processos estão aqui. Pode levar, pode levar. O senhor é muito abusadinho, hein? Ai, ai, seu policial. Vou entortar meu braço? Leva, pode enquadrar. Pode enquadrar, né? E coloca lá no Discord. Abusar do poder é uma delícia. Sim, mas ele falou em prisão ao máximo. Por que, seu policial? Cometi algum homicídio? Não, o senhor não vai ter redução, além da do advogado, porque você fugiu e não tinha um motivo justificável pra fugir, entendeu? Você fugiu porque quis. É, no caso, eu tava faltando ali as drogas, né, senhor? O senhor tirou cinco viaturas da rua pra te perseguir, sendo que o senhor não tinha nada. É, eu achei que eu ia me atrapalhar, né, com... É, o senhor olha... Depois o senhor olha lá no código penal e vê qual é a quantidade mínima de drogas que você pode portar. Eu acho que é até 10. Ah, tudo bem, então. É... Certo. Ó, eu vou tá chamando um advogado aqui pra ti, tá? O senhor quer um privado? Não, eu quero um advogado público mesmo. Espero que não seja comprado. Ah, seu policial. Aí, o doutor aí. O que é que você dá? Ó, a pena do senhor vai dar um total de 10 meses. Tu vai querer advogado mesmo? Sim, eu quero advogado que eu quero resolver a questão do álcool isopropílico, que eu expliquei ainda o porquê eu usava o álcool, tava na porta-mala. A questão do canivete também. A questão do canivete tá certo, tá? E o álcool isopropílico é usado como componente pra montagem de munição ou de arma. Foi o que o policial me repassou ali. É, mas eu informei aos senhores que eu trabalho na indústria de limpeza, né? Sim, mas daí vai do oficial, eu queria aceitar ou não, entendeu? Ah, então é por isso que eu quero um advogado. Opa, doutor, tudo bem? É, eu vou falar com ele aqui. Opa. O policial não tá acima da lei não, meu querido. Primeiramente, aí eu vou só te orientar, só um minuto, policial. Só te orientar aí, fica um pouco nesse momento aí, eu vou falar e eu vou te representar, tá? Então deixa comigo aqui que a gente vai resolver esse caso aí, tá bem? Tudo bem, doutor. Então, tudo bem. Opa, tu vai querer falar com ele depois ali em privado? Eu acho que, enfim, eu vou te dar pra entender ali, eu já entendi o que é o caso. Quer que eu te explique o ocorrido? Não, tudo bem. Explica por favor aí, então. Então, esse cidadão aí tava dando fuga da polícia, entendeu? Ele fugiu uma vez, aí conseguiu fugir. Aí depois foi achado de novo, aí conseguiu fugir. Aí na terceira vez que esse cidadão foi achado com o mesmo veículo, a gente conseguiu pegar ele, entendeu? Não, entendi. Aí quando a gente conseguiu finalmente capturar o mesmo, foi achado com ele uma cocaína, uma maconha, uma merda, 900 de dinheiro sujo e canivete. Ei, dito. E ele disse que o motivo dele tá fugindo da polícia é porque ele tava com droga, entendeu? Ah, mas eu acho que ele não sabia não, deve ser um usuário novo, sabe? Ah, então, aí eu expliquei pra ele que ele poderia ter parado e que provavelmente não seria revistado nada. Ele já tava uma abordagem de rotina e essa quantidade de droga que ele tava é o consumo, entendeu? Não é trágil. Não, tudo bem. Vocês apreenderam os bens dele? É, foi apreendido o canivete, o dinheiro sujo e as drogas. Então, se você tá, as drogas não vou nem discutir não, porque, enfim, quer ou não, ali é um negócio que não é certo e vocês realmente vão ter que atender. Mas o resto dos bens dele eu acho que deveriam ser devolvidos pra ele, né? Oi? Uhul! O resto dos bens dele deveriam ser devolvidos pra ele, né? Não, mas a roupa dele também já foi devolvida. Tinha a roupa, a maconha, o dinheiro sujo e o canivete com ele. É, e ele acabou de falar que ele tinha vidro de álcool com ele, né? Ah, sim, o álcool fechado no veículo dele. Sim, então. Aí ele... Qual o problema com o álcool? O álcool, ele é um componente pra montagem de munição ou de armamento, entendeu? O álcool também é utilizado pra ser um deixo rasqueiro, o álcool também é utilizado pra limpar a mão, o álcool é utilizado pra limpar as coisas, produto químico, né? Se vende em toda farmácia, eu acho que não é um produto que seria de certa forma danoso pra deixar com ele, né? Vou ganhar uma puta do governo! Eu concordo? É, então. É, porque, tipo... Ele justificou que era pra... Me segue aí, galera! Vite cá hoje! O problema é que se ele trabalha numa empresa de química, ele tem que usar isso lá na empresa, né? Não transportar no carro dele. Moio! Então, meu querido, álcool isopropílico é um produto que vende em todas as farmácias, correto? Sim. Então, o que seria de álcool de fóssego legal? Então, é porque nesse quesito, quando a gente acha alguns componentes, entendeu? A gente conversa com o cidadão, aí a gente vê se a resposta dele é aceitável ou não, entendeu? Quem apreendeu os pertences do porta-mala dele não foi eu. Foi um outro oficial que acabou que decidiu não aceitar o que ele contou, entendeu? Então, é álcool apenas? Se fosse só álcool, não tem um problema. É, mas como ele tava dando fuga há muito tempo e não tinha quase nada de... Na verdade, não tinha nada do porquê de fugir, o policial meio que não, entendeu? Não quis devolver. Então, então, senhor, você sabe que, por exemplo, tem certos remédios que vêm na farmácia e são tipo de uso nada controlado, que são algumas partilhas, enfim, elas conseguem reproduzir metanfetamina? Não, não tenho conhecimento, não. Então, é um caso simples. Se você quiser ir na farmácia e produzir metanfetamina através de alguns ou outros remédios... Então, quer ou não, é uma possibilidade, entendeu? Vai ficar nove meses, né? Ficando em total a hora dez. Aí depois, quando ele voltar, ele pode tentar conversar com o oficial pra tentar pegar, entendeu? Porque... Não, não é tentar conversar com o oficial, eu tenho que garantir pelo menos o direito dos bens pessoais dele, né? E que eu não, ali, tava com certeza de otimiza, sabe? O que era correto de ficar com ele, que pode ficar com ele, já foi devolvido, entendeu? Essa questão do álcool aí é a única coisa que o advogado, o advogado, o outro oficial... Então, tem que chamar esse outro oficial aqui que eu vou conversar com ele e eu não vou aceitar esse tipo de coisa, não. Então, uma coisa, ele se pega com alguma coisa legal, você fala assim... Ah, esse é usado pra produção de armas, ele não tem nenhuma arma. Se ele não tem nenhuma arma, como que você vai prender uma pessoa que não tem nenhuma arma através de álcool? Você não pode prender uma pessoa, talvez, pensar que ela vai fazer um crime. Deixa o pré-crime aqui, sabe? Já viu aquele filme? Aí tem aquela situação, depende do componente que ele tá e da quantidade, entendeu? Então, um componente legal é um componente legal. Se o cara é achado, por exemplo, 30 peças pra carregador de arma, aí não tem como. Não, mas carregador de arma é uma coisa. Sim, eu tô dando exemplo. O menino foi contado com álcool. Imagina, pô, vai prender um cara ali que gosta de limpar banheiro pra alcoóis ou propílio. Olha, o que que eu posso... A única opção que tem pra dar pro senhor é... Depois que ele ser preso, eu vou conversar com ele, depois pro oficial, sei lá. Eu vou chamar ele pra ele vir aqui na DP. O cidadão vem, você vem também e conversa aí com ele, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, você pode então encaminhar ele pra lá e eu me encarregue de conversar com o oficial que prendeu os bens dele, ok? Certo. Eu vou aguardar aí, avisa ele que eu vou estar aqui guardando ele. Correto. Eu vou tá aplicando agora a pena dele, tá? Tudo bem, faz a redução aí pra ele aí, dá um descontinho pelo tempo aí, né? Não, a pena dele vai ser isso mesmo. Doutor, eu posso falar, doutor? Quer conversar com ele numa sala privada? Pode falar. Tem a questão também do canivete que tava guardado no meu porta-mala do veículo também, hein? Eles se devolveram o seu canivete? Ele aprendeu tudo. Ainda estimulou, ainda falei com o policial, como é que vocês podem estimular que aquela arma tá no porta-mala e quem sabe poderia ser usado no crime? Tá manipulando o futuro, né? Exatamente, eles estão manipulando o futuro, né? Nesse caso aí, eles estão... Já viu aquele filme do Tom Cruise, Minority Report? Ah, sim, ah, sim, eu gosto muito. Então, é a mesma história, é a mesma história. Eles estão prendendo uma pessoa por um crime que ela não cometeu. Estão julgando que talvez ela ia cometer esse crime no futuro, estão prendendo os riscos da pessoa, isso é errado. Julgar a pessoa antes dela cometer algum crime é errado. Pois é, seu polícia, mas se não... O senhor advogado, doutor, mas é como você tá vendo aí, irmão, aqui, polícia disse, é isso aí e acabou. Eu já me comprometi a conversar com o próprio policial ali e eu vou fazer de tudo pra reabrir seus bens. Beleza, eu cogitei tudo, o policial falou, é isso mesmo e acabou. Prendeu, leva ele logo. É assim que funciona. Eu já tomei cadeia aqui por pouca coisa. Não pode ser assim que funcionam as coisas, não. Tudo bem, gente. Agora eu não vou deixar barato pra você, não, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí